Lá, só, só vamos aqui para mais um vídeo, e nós vamos ver mais um vídeo aqui do Brawl Stars. Vamos lá, já pode ver a nós aqui. O que é que tem a nossa? Oito pontos. Oito pontos. Oito pontos. Ok, nós vamos jogar de lita mesmo. Vamos lá, pico gema. Vá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, está a dizer. Já diz a like. Técis, veja, está muito. Não passa a muito ál. Detta é tudo, está tudo. É, detta é tudo, está tudo. Sá. Não, boa. É, 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 é. Vá aqui! Ah! Temos que matar o Lá! Temos que matar o Lá! Temos que matar o Lá! Para matar o Lá! Com Baco! Vai o Sal! Mata o Sal! Ó! Lembrando que isso não é com botes Isso aí é uma coisa Vai oução Deixa que eu pego Deixa que eu pego Ai, mano, nesse mapa agora tem carro Acho que eu não sei Ah, mano, tá toda a gente ali Boa, esse copo tá sendo pronto Nossa, o copo tá sendo pronto Tá Ah, não Ó, ó Já, só estou falando Tá, Simór, tá, né Ó, já está, né Não, não sou da vísa É um bom,mor mina, morro Agora dá para ir de novo, isso é muito bom, eu vejo que eu passei a Lys. Lys, que é isso man, já está aqui um barro e cafeteiro. Lys e eu vou pegar um brosk. Outro! Não sei se é mais. Outro! A barro! Vezes aqui? Eita? Vezes! Ó, gargja-sólar-sólar. Sontuzfinal. Ó, gargja-sólar fou. Eu vou ver. S.. Vete aqui, bú. O urs vai progira e não consegue pega as renas. Borça. Ah, mano, eu não consigo aproximar ninguém da minha coisa aqui. Não! Boa. Eu espero que eu tô com pouca vida. Ah, mano, não seja um luxo. Só não dá pra jogar. Temos tudo. Boa. Cuidado, né? Eu gosto de ir. Fica. Tá difícil. Por que eu não venho cá? Estou pelo meu amiguinho. Vamos ficar aqui vários. Vamos sair agora porque já conseguimos aqui algumas coisas. 5 para o culto, 5 para a Anitta. Ok. Vamos jogar roubo agora. Roubo. Ah, roubo é um novo e vinte novo. Vocês ainda não viram. Roubo é um novo e vinte novo. Roubo é um novo e vinte novo. Roubo é um novo e vinte novo. É que nós temos que destruir o culto. Não, 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 não. Vou pedir para abrir o cofre do inimigo e proteger o fio. Exatamente. E aí, como é que vocês já viram aqui para abrir o cofre do inimigo e proteger o chão? Eu vou pegar o chão. Ai, caralho. O barro é muito bonito. Júnior! Bom, oi, oi oi! Oi, bem, a moça! O que é o minority, oi é ação! O que é o que é o que é? Morra, a manhã, a manhã, a moça efeira. O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? E aí Eu vou pegar um pain Eu vou pegar um pain A ver Eu vou pegar um pain A ver A ver Aí Jogou O gatão, vou pedir para o manito. Eu vou para lá para ver. Não tenho medo, eu tenho pequeno. Ai caramba, eu buguei alguém. Eu também não acabo vendo. Eu estou com um char pray. Eu motivation, pesquis-meira. Para�을 tudo? E eu piso com ele. Eu compito com ele. E eu heim com isso. Boa. Meu Deus é pequeno. finances dois dois. E sinceramente o que deu para ver. Apenas são bons negros! Apenas são os borares... Mais um cacho! Baceli! Apenas são as borares! Temos! Boa Agora o culto O culto também já está Vamos jogar Combate agora da vida Combate só Lembrando que se estão gostando A série deixem o like Ou tudo ou nada Tem muitas caixas no meio Nós não vais para o meio Vais morrer certo Ok Este é nosso Que isso Que chato E outra vez Caramba Chegou uma rosa para roubar tudo Fogo Não gostei não Não gostei Olha que rosa O que é isso? O rosa roubaram Toma Vou te matar Caramba Não 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 Caramba Este é bom É difícil Só tem rosas aqui Caramba Caramba É meu Caramba 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 E aí